E olha só, começou hoje a terceira semana nacional da conciliação trabalhista. Durante essa semana vão ser realizadas mais de 2.800 audiências. Mais informações agora com o nosso repórter Frank Cunha. Olá, boa tarde, Frank. Olá, Segridinho. Boa tarde a você e a todos que acompanham o 10 na TV nessa segunda-feira. A terceira semana de conciliação, ela iniciou hoje às 8 horas da manhã e as audiências acontecerão sempre no horário de 8 da manhã entre as 14h30, que é o horário de funcionamento do fórum. A previsão desse ano, como você disse, é a expectativa de mais de 2.800 audiências. Para se ter um número, no ano passado foram 2.849 audiências. Isso resultou em 910 acordos e um retorno de 10 milhões de reais em indenizações pagas das empresas aos funcionários que entraram na justiça. Sobre esse assunto, eu vou falar ao vivo agora com a juíza Edna Maria Fernandes, da 11ª região, que corresponde aos estados do Amazonas e Roraima. Boa tarde, seja bem-vindo ao 10 na TV. São vários magistrados envolvidos e a expectativa para a terceira semana de conciliação desse ano? Boa tarde. A nossa perspectiva é que alcancemos a mesma meta ou mesmo ultrapasse a meta do ano passado, conforme os números que você acabou de informar. O nosso slogan este ano é, para que esperar se você pode conciliar? Demonstrando, mostrando para os jurisdicionados, empregados e empregadores, as etapas de um processo. Que o processo, ele pode ser rápido, célebre, se você faz um acordo. Se você não fizer o acordo, significa que você vai passar por várias etapas, com vários recursos e o processo demora um pouco mais. E para esse trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, elabora esse evento uma vez por ano, sempre no mês de maio, onde concentra, durante uma única semana, apenas atos de conciliação, evitando-se assim colocar em pauta processos mais complexos, que demandem, necessitem de prova, produção de prova, testemunhal, documental. Nessas demandas que tentamos colocar na pauta, esta semana, elas envolvem, então, somente direitos básicos, pagamento de salário atrasado, verbas recisórias, assim como empreendidos, aviso prévio, hora extra, FGPS. Então, são reclamatórias simples e que são possíveis, portanto, de conciliar. Neste momento, nós temos envolvidos nesse evento, envolvidas as 19 varas da capital, 10 varas no interior do Estado, algumas estão em itinerância e não puderam colocar uma pauta exclusiva. Temos as 3 varas de Boa Vista e também os gabinetes dos desembargadores, já em segunda instância, que também vão fazer conciliações. Eu coordeno, em nome do tribunal, a semana, em nível de primeira instância, o desembargador vice-presidente do tribunal, Jorge Álvaro Guedes Marques, coordena em nível de segunda instância. Hoje pela manhã também foi feito um acordo, receberam ajuda de parceiros aí, né? Sim, sim. Agora, na abertura da semana, na abertura do evento, o Tribunal do Trabalho, com a presença da presidente, do desembargador Elenor Noura Saunier e o desembargador vice-presidente, o desembargador Jorge Álvaro, assinaram um termo de comodato com a Caixa Econômica Federal para fornecimento de seis mesas redondas para instalação do nosso Sejusk e JT, que são os Centros Judiciais de Métodos Consensuais de Solução de Disputa. Então, nós estamos padronizando nosso sistema de conciliação e mediação, que estamos introduzindo também a mediação na Justiça do Trabalho. Então, essas mesas vêm compor o nosso espaço físico, onde, diferente do que praticamos agora, que temos salas de conciliação com o magistrado em cada vara, nós teremos uma sala única, só com conciliadores e um único juiz, supervisionando essas conciliações. Muito obrigado, juiz. Uma boa tarde. A Semana de Conciliação, ela acontece até o dia 26 de maio. Além do estado de Boa Vista, que faz parte da 11ª região, Manaus tem a Semana de Conciliação, os municípios de Tefé, Eirunepé, Parintins e Humaitá. Obrigado.